Já não é mais novidade pra ninguém de que a terceira temporada de Cobra Kai vai ter uma ligação direta com o segundo filme de Karate Kid. E isso inclui o passado do Sr. Miyagi e um possível segredo do personagem. Mas pra entendermos melhor um pouco a ligação do segundo filme com a série, vamos relembrar algumas coisas do segundo filme, principalmente alguns personagens e seus desfechos. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, dois recados super rápidos. O primeiro, eu tenho acompanhado as estatísticas do canal aqui no YouTube e as estatísticas informam que quase 80% dos espectadores desses novos vídeos sobre Cobra Kai são de não inscritos do canal. Esses vídeos vêm sendo recomendados para as pessoas que assistem outros vídeos no YouTube. Mas, galera, 80% das pessoas assistem os vídeos, curtem, acham um canal sensacional, comentam, mas estão esquecendo do básico, que é se inscrever no canal para apoiar o canal e, não menos importante, continuar sempre recebendo os nossos novos vídeos. Se todo mundo que já curtiu os vídeos nossos aqui tivessem feito a inscrição no canal, hoje nós já estaríamos com quase 60 mil inscritos aqui no canal. É um número extremamente importante para o nosso canal que nós não estamos conseguindo conquistar, galera, porque as pessoas simplesmente esquecem de se inscrever. Então, se você não conhecia o canal, já se inscreve no canal aqui agora para não esquecer. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai estar sempre muito bem informado das últimas notícias, informações de Cobra Kai e todos os outros assuntos importantes da cultura nerd. E o segundo recado, galera. Olha o que nós vamos sortear aqui no canal através do Zona de Distorção. Se liga só, nesse escudo do Capitão América em tamanho real, uma réplica perfeita e sensacional de metal, galera. Nós conseguimos, com um grande patrocinador, esse escudo para sortear para vocês. Em breve, esse sorteio vai ao ar através do nosso programa Zona de Distorção, que é a live que nós fazemos aqui todas as sextas-feiras, com o canal HQ Você Precisa Saber e o Moisés Sky, do canal Portal Tudo. Então, galera, esse sorteio vai acontecer no Instagram Zona de Distorção. Então, comece a seguir, que em breve teremos o post oficial desse sorteio, com todo o regulamento para você participar desse sorteio, desse escudo do Capitão América incrível, meus amigos. Em Karate Kid 2, temos o mestre Miyagi e Daniel Larusso, indo a Okinawa no Japão. Após o Sr. Miyagi receber uma carta notificando que o seu pai estava morrendo. Miyagi conta a Daniel as circunstâncias que o levaram a ir embora, ainda jovem, da aldeia onde nasceu, em Okinawa. E isso envolve a personagem Yuki, que seria prometida a casar-se com o seu melhor amigo, o Sato, que também aprendeu toda a filosofia de Karate com o pai do Sr. Miyagi, graças à insistência do próprio Miyagi em convencer o seu pai a ensinar o estilo Miyagi-do para o Sato, pois o Miyagi-do era ensinado somente de pai para filho. Dessa forma, temos o Miyagi-do criando outras vertentes. De acordo com essa nova teoria, essa vertente poderia ter dado início ao Cobra Kai criado pelo Krizi em meados dos anos 70, durante a Guerra do Vietnã. Mas para entender melhor um pouco tudo isso, vamos voltar ao segundo filme. Logo quando chegam no Japão, Sr. Miyagi e Daniel Larusso encontram um cartaz do Dojo do Sato, onde ele aparece como um verdadeiro mestre, destruindo uma tora de madeira com um golpe fulminante. O Daniel se impressiona e pergunta ao Sr. Miyagi se ele consegue também fazer o mesmo. O mestre Miyagi não demonstra muita reação e fala, nunca fui atacado por uma árvore antes. O que mostra claramente que o Miyagi sempre foi contra mostrar o Karate como uma forma de espetáculo ou até mesmo de competição. Quando eles chegam na vila, na aldeia onde o Sr. Miyagi se criou, eles descobrem que o Sato se tornou um grande milionário industrial, que prejudicou toda a cidade com a pesca predatória e quase acabou com aquela pesca familiar que passava de pai para filho e fazia a aldeia se autossustentar. Logo temos revelado o personagem Chozen, que é o sobrinho do Sato e parte desse esquema que incluía o próprio Chozen, manipular o peso dos alimentos para faturar mais e tirar o dinheiro do povo. Nesse vilarejo, o Daniel conhece a Kumiko, uma personagem fundamental para a história e que provavelmente pode ser mencionada ou até mesmo ter uma participação na terceira temporada da série. No segundo filme, Sato ainda guardava muita raiva e ódio do Sr. Miyagi, por ser desonrado no passado, quando o Miyagi reivindicou o casamento arranjado e recusou-se a lutar até a morte com o Sato, o que culminou na sua ida para a América. Resumindo, a Yuki era apaixonada pelo Miyagi, mas ela teria que casar contra a sua vontade com o seu melhor amigo, o Sato, porque na época aquilo era uma tradição de família, era uma tradição e cultura da época que os casamentos fossem arranjados. E essa luta até a morte entre o Sato e o Miyagi quase aconteceu no segundo filme. Mas essa luta foi impedida porque um tufão devastou a aldeia e mostrou que o Miyagi recuperou a sua honra quando juntamente com o Daniel e o próprio Sato ajudaram a salvar as pessoas, o que fez o Sato aperdoar o Miyagi e conceder a todos os moradores da aldeia o direito de serem donos de suas propriedades. Esse evento também revelou quem Chozen realmente era. Após ele fugir ao invés de salvar o seu tio e as pessoas necessitadas, o evento também mostrou que o Miyagi sabia tanto quanto o Sato o golpe certeiro capaz de quebrar as grandes toras de madeira. O que é emocionante nessa cena, e mesmo sabendo que o Sato tinha ódio dele, o Miyagi o salvou e o chamou de velho amigo enquanto salvava da morte. A luta final entre Daniel e Chozen é bastante violenta e o golpe da garça logo foi defendido com muita facilidade pelo Chozen, o que mostra também que ele já conhecia as técnicas do Miyagi-Do, possivelmente através do Sato, que também foi aluno do pai do Miyagi e aprendeu Karatê praticamente junto com o Sr. Miyagi. Após quase estar derrotado pelo Chozen, o Daniel se sai muito bem, surpreendendo quando os mini tambores começam a ser tocados, exatamente aquele tamborzinho que o Daniel mostra guardado no seu dojo na série. Outra coisa que fica muito clara no término do segundo filme é que o Sato, por mais egoísta e impiedoso que fosse, ele ainda tinha honra e cumpriu a sua palavra com o Miyagi. Ele percebeu o quanto negligente estava sendo com o seu povo e aprendeu uma lição valiosa com o Daniel Larusso, que é ser solidário e saber perdoar. Mas e aí, o que tudo isso agora tem a ver com a terceira temporada da série? Nós já sabemos que o perigoso Chozen vai aparecer na terceira temporada, mas qual será o papel dele nessa história? Será que o Chozen conseguiu recuperar a honra perdida após abandonar o tio em meio aos escombros e após ameaçar a vida de Kumiko? Após ser derrotado, Chozen foi imobilizado por Daniel, que reproduziu aquela finalização do Sr. Miyagi, dando ao oponente a opção de escolher entre a vida e a morte. E o Chozen, num ato de honra, escolheu a morte. Mas o Daniel Larusso apenas aperta o nariz do personagem, o que deixa Chozen ainda mais desonrado. Muitos acreditam que Chozen pode ser um dos últimos remanescentes do Miyagi-Do no Japão, e através do seu tio Sato pode revelar segredos do passado do Sr. Miyagi, ainda na época que eles disputavam o amor da Yuki. Ou até mesmo algo muito mais chocante, como um filho renegado em uma visita secreta a Okinawa, muito depois da sua deserção. Mas isso é apenas uma especulação. Mas essa teoria surgiu ainda em 2019, quando muitos fãs começaram a perguntar para os produtores da série se o desenho animado de Karate Kid era canônico. Pois nesse desenho, Daniel e Sr. Miyagi retornam para Okinawa para encontrar uma relíquia que havia sido roubada. Mas o criador da série já confirmou que o desenho não é canônico, ele não faz parte oficial do universo de Cobra Kai e Karate Kid. Mas que na terceira temporada vai ter um easter egg a esse desenho. Qual seria o easter egg? Eu acho que essa relíquia vai aparecer em algum momento, em algum canto e vai ser mencionada na terceira temporada. Mas a principal teoria que está dando o que falar nos fóruns internacionais é sobre a cena que eu mencionei no início do vídeo, que mostra o Sr. Miyagi e o Daniel chegando no Japão, quando eles encontram aquele cartaz do dojo do Sato quebrando o tronco. Se vocês prestarem atenção, está escrito o maior dojo de Okinawa com o mestre Sato, 40 anos instrutor oficial do exército americano. Há 40 anos atrás, a partir de 1985 ou 1986, somos levados para 1945, é o período pós-segunda guerra. Nesse período, o Sr. Miyagi já estava nos Estados Unidos, já tinha perdido a esposa e o filho, e o Cobra Kai ainda não havia sido criado. E a teoria sugere que Sato pode ter ensinado o Miyagi-Do para o sensei do Krizi, que era coreano, e na época a Coreia era aliada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Seria isso tudo uma grande coincidência? Se tudo isso for verdade, podemos concluir que Cobra Kai é na verdade uma ramificação do Miyagi-Do. Seria o oposto do Miyagi-Do. Enquanto o Miyagi-Do foi criado para defesa, o Cobra Kai foi criado para violência e usado na guerra. Será que seria esse o segredo do Sr. Miyagi? Ainda não dá para chegar a nenhuma conclusão, mas essa teoria começa a ligar todos os pontos. E o grande mistério que realmente todo mundo gostaria de saber é que segredo é esse que o Sr. Miyagi está escondendo. Mesmo com todas essas especulações, ainda não se chega a nenhuma conclusão. Os produtores e roteiristas devem ter algo muito bom, muito bombástico guardado na manga para apresentar nessa terceira temporada. Será um filho escondido? Será que o Miyagi não era tão bondoso assim como demonstrava ser para o Daniel Arusso? Será que o Miyagi perdeu o controle? Logo quando perdeu a esposa e o filho e acabou cometendo alguns crimes de guerra, acabou matando alguns inocentes, num ataque de fúria, nós infelizmente ainda não temos nem como imaginar o que pode ser. Mas esse assunto ainda vai muito longe e muitos outros vídeos virão aqui no canal. E eu queria saber a opinião de vocês, galera. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa maluquice, dessa nova teoria que surgiu. Eu tenho respondido aqui a 100% dos comentários com a teoria da galera e tenho trocado muitas ideias com a galera que está fazendo parte aqui da família Nerdfusão. Inclusive disponibilizei para todos o nosso grupo de WhatsApp que já passa dos 100 membros e a gente passa o dia inteiro falando sobre teorias. E se você não conhecia o canal, se inscreve porque tem mais dois vídeos aparecendo aqui para vocês e esses dois vídeos também falam de Cobra Kai aqui na playlist especial sobre Cobra Kai. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!